Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha gravidez reagindo às suposições que vocês me mandaram lá no Instagram, Livros e Fuxicos, se você não me segue ainda, por favor, vamos lá me seguir. Eu pedi pra vocês falarem um pouco sobre as suas suposições sobre gravidez. O que vocês acham que é estar grávida? O que vocês acham que é a sensação de ter um bebê mexendo dentro da nossa barriga? Então eu vou contar pra vocês aqui se essas suposições são reais ou não. Vale dizer que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com quase 8 meses, ou seja, a Julinha está quase para nascer. 31 semanas. 31 semanas. Também vale dizer que são as minhas opiniões, a minha experiência. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses meses é que cada bebê, cada gestação, cada mulher são únicos, extremamente únicos. Você pode ler tudo sobre o assunto, você pode pesquisar, você pode seguir milhares, centenas e milhões de pessoas que já tiveram um bebê, mulheres que já engravidaram, que já estão, sei lá, na sua terceira gestação. E ainda assim a sua vai ser diferente, porque é você, seu corpinho, seu bebê. E eu acho que isso é muito incrível. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, se você quer saber mais sobre gravidez, sobre o meu parto, sobre o meu neném, deixe o seu curtir, vai, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Assim eu sei que esse é um tipo de conteúdo que vocês querem ver bastante por aqui. Vamos lá? Estão preparados? Vamos começar que tem muitas suposições incríveis que eu separei para comentar por aqui. Evelyn Senna falou, Grávidas só conseguem dormir de barriga para cima num determinado momento. Na minha realidade atual isso é mentira, porque eu não consigo dormir de nenhum jeito. Centenas de travesseiros enrolados em milhares de edredondos e... Vira de um lado, vira de outro, barriga para cima. Gente, é muito, muito, muito difícil. Se você vira de um lado, aperta a barriga, a Júlia mexe. Eu viro do outro, aperta a barriga, a Júlia mexe. Tipo assim, Ô, você tá me apertando. E se eu fico de barriga para cima, me dá falta de ar. Ou seja, eu sei lá como que eu tô dormindo. Eu acordo, às vezes eu tô meia sentada, meia deitada. Mas tá dando certo. É por isso que a gente tem um pouquinho de olheiras no final da gravidez, mas tá tudo bem. Você não tem olheira, você tá linda. Ai, obrigator. Giovana Ribeira, minha cunhada, falou, Quanto mais cabelo o neném tiver dentro da barriga, mais enjoo a mãe tem. Não sei, gente, se isso é verdade ou não. Cara, eu já enjoo, queimação. Não sei, existem várias suposições sobre isso. Vamos ver como que a Júlia vai nascer. Eu e o Manu, a gente tem muito cabelo. Muito, muito, muito cabelo. Todo mundo fala sobre isso, mas a questão é queimação, né? É, não necessariamente enjoo. Mas eu tenho queimação? Não tenho queimação. Tive enjoo só no começo da gravidez. Então assim, vamos ver. Quando a Júlia nascer, a gente vai ver se ela vai ser cabeluda ou não. Daí a gente conversa sobre isso. Érica Oliveira 3 disse, Deve ser muito estranho sentir o bebê mexendo. Érica, é muito estranho. É lindo, é maravilhoso. Claro, né? Tem um serzinho ali dentro se mexendo e chutando. E na fase que eu tô, eu já consigo sentir certinho onde tá a cabeça, onde tá a mãozinha, onde estão os pezinhos. Mas gente, é estranho assim, sabe? Tem hora que a barriga faz uns movimentos, assim, que eu me sinto como... Parece um alien. Um alien na barriga. Então é lindo, assim. É emocionante, porque tem certos momentos do dia que você tá tão na correria, trabalhando, fazendo milhares de coisas, que às vezes você esquece, sabe? Esquece de parar pra pensar, cuidar de você e do seu bebê. E aí vem lá a Júlia dar um chutinho e falar, Ei mãe, para! Mãe, hora de sentar! Mãe, precisa de beber água! É muito legal, sabe? Isso é muito emocionante. Mas é estranho sim, vai. Vamos ser sinceros. A Gabi SR12 falou, Em todo lugar que vai, agora vê um zilhão de bebês e crianças. A imaginação ficou aí solta. Sim! A gente não via muito bebê, né? Crianças, sim, a gente via. Tava ia no shopping, na igreja. Mas agora, onde a gente vai, a gente vê bebê. E o mais incrível é que a gente vê bebê chamada Júlia, não é amor? A gente foi comprar saída de maternidade. A moça que tava lá, a bebê dela era a Júlia. Aí você... Onde você vai, alguém tem... A gente foi em outra cidade, né? Sim! Onde você vai, tem um bebê chamado Júlia. É muito incrível. E você fica assim, Ai meu Deus, não vejo a hora de ver minha filha. Vanessa Vitória supôs. Você teve desejos estranhos de madrugada. Muita gente falou isso. Falou, você teve desejo estranho. Você acordava o Manoel de madrugada só pra pedir comida. Você quis comer umas coisas muito loucas. Gente, eu não tive nenhum desejo estranho. Eu tive desejos de coisas específicas. Tipo, muita vontade de tomar milkshake. Muita vontade de comer bolo gelado. Estrogonofe. Nossa, que vontade de comer estrogonofe agora. Sim, sério. Tive, assim, coisas específicas. Você teve vontade? Ah, o bolo gelado. É, o bolo gelado. Assim, eu tive vontade de comer algumas coisas específicas. Mas nada diferentão. A minha nutricionista disse que esses desejos têm muito a ver com a nossa infância. Então, por exemplo, eu tive vontade de comer um macarrão parafuso de molho de tomate com salsicha. Que eu comia quando eu tinha 6 anos. Leite com toddy. Eu não gosto de leite com toddy. Eu tive vontade de tomar leite com toddy. Mas que remetem à minha infância. Mas foram casos muito específicos, assim. E nada durante a madrugada. E nada diferentão, assim. Porque a minha nutricionista disse que isso tem muito a ver com o nosso psicológico. Com coisas do passado. Que sempre remete a algo. E que também pode ser o nosso corpo falando que tá faltando alguma coisa. Se você quer muito comer doce, é porque você tá precisando. Então vai lá e come, meu. É isso aí mesmo. Depois busca na... É, o importante é você seguir os seus ensinos. Barbosa Andreele disse... Sua gravidez foi planejada. E sempre quis uma menina. Foi planejada? Foi nada, gente. Não foi planejada. A gente queria, né? O ano que vem só começar... Esse ano. Opa. 2020. É, na verdade... A gente queria começar a pensar nisso, assim. Eu tava enrolando o Manu na realidade. Enrolando o Manu. Porque, né, gente... Agora mesmo eu ia querer me enrolar de novo. Não era 2021, não. Era 2020. Era sempre um ano. Eu sempre falava ano que vem, ano que vem, ano que vem. Mas a Júlia não quis esperar. Então é isso. E sobre sempre querer uma menina, não, né, amor? A gente tinha até... A primeira opção de nome mesmo, de menino, muitos anos atrás, quando a gente começou a namorar, era de menino, né? Que é o Thiago Tomex. Você sempre quis, 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 quis. Mas também não tinha preferência. É, nunca tivemos preferência. Se que viesse... É lucro. Jade Silbaldi disse... Dá muito medo de fazer algo que prejudique o bebê por desconhecimento. Sim, dá muito medo. Tem hora, assim, que você para, vai comer alguma coisa e você fala... Será que eu deveria estar comendo isso? Ou... Será que eu deveria estar fazendo isso? É, será que eu bebi muita água? É, remédio mesmo, gente. Eu tenho uma relação, assim... Eu evito o máximo tomar remédio. Nunca gostei. Não é algo que faz parte da minha rotina. Gente, eu não tomo nada. É, tô com dor de cabeça, bebo água gelada, vou dormir... É, eu não tomo. Então, assim, teve no começo da gravidez, mesmo nos primeiros meses que eu passei muito mal, eu não tomava remédio. E toda hora eu pensava, será que eu vou fazer mal pro meu bebê? E agora tem creme também. Eu vou passar creme e eu fico pensando, parece que esse creme faz mal? Até maquiagem, gente. Então, assim, tem umas coisas que a gente fica meio, tipo... Mas eu acho que eu sou bem tranquila nesse quesito, né? Tem umas... Tem mães que são muito mais preocupadas e muito atentas que isso. Eu não sei se até é uma falha minha. Vai Sabrina GB, disse... Gravidez não é doença, mas olha, no comecinho te deixa doente. Sim! Acabei de falar, né? Não tenho o costume de tomar remédio. E, assim, eu sou molenga em algum sentido. Tipo, eu gosto de dormir, gosto de ficar boinha na cama. Mas, assim, eu nunca fui pessoa de perder viagem de trabalho, de ter que cancelar trabalho em cima da hora, de não ter vontade de levantar da cama pra fazer as coisas. E teve umas três semanas da gravidez, que ali perto do terceiro mês, mais ou menos, que eu passei tão mal, tão mal, gente, que eu não queria levantar da cama. Eu me enrolava, assim, tipo, bola. E eu não queria fazer mais nada. Tadinha. E... Ah, foi horrível. Vou te contar. Do quê? Ela teve que cancelar um trabalho com a Globo. É, eu ia pra Globo visitar os bastidores da novela deles, né? Novela Bom Sucesso, que tem a ver com a literatura. Gente, eu tive que cancelar, porque eu tava muito mal. Muito, 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 muito mal. Então, assim, realmente, sabe, o mundo vem de gravidez, não é doença. Mas, existem fases, assim, que são bem, bem difíceis. E que a gente só quer que passe logo, sabe? Jessica Lopes. Você não tem mudanças loucas de humor e continua calma e maravilhosa, como sempre. Meu marido está aqui para responder essa suposição. É, mais ou menos. A gente descobriu a gravidez na segunda-feira. E no sábado, eu tive uma crise de choro de quantas horas? Ah, não sei. Gente, eu chorei, assim, a noite inteira. Abraçava o Manoel, eu chorava de solução. Mas, assim, eu tive várias crises de choro. E chá de bebê mesmo. Um dia eu queria o chá de bebê, no outro dia eu não queria mais. Nossa, gente, ela me deixou louco. Sério, então, assim, tive umas crises de humor. Vamos fazer o chá de bebê e sai correndo atrás das coisas. Aí, no outro dia, não vamos mais, eu não quero, não vai dar certo. Então, assim, tive, sim. E calma, eu sou calma, naturalmente calma. Mas, de vez em quando, eu dou uns estresses, né, amor? Tá. Onividi Silva. No fim da gravidez, a dor nas costas deve ser tenso. Sim, você está certíssima. Dói muito. Eu tô fazendo pilates, o que tá ajudando bastante. Só que agora, o pilates tá no período de férias. E, gente, eu tô sentindo muita, muita, muita falta. Pesa de um jeito. As costas doem de um jeito. De verdade, gente. Isso que é um bebê. Imagina se os três. Cinco. E as mães que carregam cinco bebês. Andressa Schaffer. Suponho que você não vai querer a decoração toda rosa. Suponho que é, amor? Corretamente. Ah, gente, não que eu não goste de rosa. Eu gosto. A gente compra algumas roupinhas rosas pra Júlia. Mas, sei lá, não faço questão, sabe? E a gente não quer nada frufruzento. Nunca gostamos, assim. Então, vocês vão ver. A gente acha da vibe colorida. É, vai ter muita cor. Tem lilás, tem vermelho, tem amarelo. Azul. Azul, verde. Tem várias cores, assim. Mas, ao mesmo tempo, as cores conversam entre si. Então, aguardem o tour, porque tá lindo. Lulira. Que o papai é todo preocupado e desesperado. E você é mais tranquila. Sei lá. Eu acho que eu sou mais tranquila. Ah, não, eu sou mais tranquila. Ah, gente, a gente é bem tranquila, eu acho. Eu tô desesperado com o quarto. A gente fica meio preocupado, às vezes. Bate, sim, alguns medos e algumas preocupações de não dar conta. Mas, em relação ao cuidado, eu acho que eu não tô profana. Financeiro. Tem dia que eu fico desesperada olhando minha barriga e falando Senhor, a Júlia vai sair daqui. Como que ela vai sair? Mas, é bem de boa. Acho que a gente é muito mais calmo do que desesperado, assim. Gabi Nardes. Você esteja escrevendo tudo para mostrar para a Júlia algum dia. Gabi do céu. Não tô. Essa semana a gente se deu conta de que mal foto a gente tinha, né, amor? Juntos, assim, com a barriga. Eu acho que, sei lá, passou muito rápido. E tem muita coisa que a gente não fez. Não fotografou. Fala que a nossa vida é muito corrida, né? É. Então, assim... Não. Eu queria ter escrito no blog algumas coisas. Mas vou ver se eu mudo isso. E se eu escrevo agora esse mês. Que vai estar um pouco mais tranquilo pra mim. Porque eu quero muito, né, mostrar pra Júlia o quanto ela é amada e querida. Desde a primeira sensação que eu tive. E deveria estar escrevendo. Mas... Ai, meu Deus. Bruno Souza. Suponho que quando vai fazer xixi tem medo do bebê sair. Eu sonhei com isso, gente. Eu sonhei. Ai, gente, não. Eu não tenho esse medo. Porque a gente tá estudando bastante sobre o parto. E a gente sabe quais são as fases. Quais são os sinais que demoram. Três dias, né, pra todo o ciclo do parto. Isso é uma coisa que a gente vê na TV. Que a bolsa estoura e o bebê nasceu. Mentira. Balela, tá bom? É tudo mentira. Tudo enganação. É um processo longo, gente. Que vai muito tempo. Tem gente que estoura bolsa. Estoura bolsa. E o bebê nasceu. Mas mesmo assim, gente. Não é igual é novela. Você não precisa favorar, não, gente. É, pesquisem. É um processo muito mais longo. Então quando eu vou fazer isso, tudo de boa. Nicole Santini. Você teve desejos de madrugada e o Manu foi comprar. Não. Graças a Deus. Manu não precisou sair desesperado atrás de jabuticaba, de prego, de telha. Nada de diferença. Cíntia Mari. Que seja um momento de muitos conselhos invasivos. Sim. Essa foi uma das coisas que mais me estressou durante a gravidez. Principalmente no segundo. No primeiro e no segundo trimestre. Agora eu tô muito mais tranquila. Porque você aprende a filtrar as coisas. Mas todo mundo acha que sabe mais do que você. Todo mundo acha que sabe o que você tem que fazer. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Vai fazer chá de bebê? Como vai ser o chá de bebê? Ah, não. Você tem que fazer assim. Não vai fazer chá de revelação? Por que você vai fazer chá de revelação? Ah, e o nome é Júlia. Por que o nome é Júlia? Sabe assim? Tem tantas coisas. Tudo você tem que explicar. Tudo você tem que justificar. Ai, gente. Olha, invasivo. É estressante. E as pessoas acham que podem falar do meu corpo e do corpo da mãe. De uma forma assim, tipo... Ai, nossa. Mas a sua barriga já tá desse tamanho. E eu tipo assim... Ai, meu Deus do céu. Só parem. Parem. Sério. Deixa a mulher grávida ser feliz. Não falem do corpo dela. Não falem das escolhas dela. Se você quer questionar por curiosidade. Pra entender mais. Beleza. Porque grávidas amam falar sobre isso. Mas respeita, sabe? É só ter respeito. A sua opinião é linda, mas... Se eu não pedir, não quero saber. A gravidez é um momento muito... Cheio de emoções. Cheio de emoções. De hormônios. Então pode cuidar do jeito que fala. É. E a pessoa fica falando... Ai... Fica quieta. Deixa. Vocês já entenderam, né? Renata Camille. Suponho que com a gravidez os problemas com o corpo sumam e você fica feliz com o corpo. Renata. Isso é uma mentira. Eu imagino que tem, assim, mães que ficam completamente felizes, olhando o barricão. Mas eu acho assim, gente, todo mundo tem as suas neuras. Todo mundo tem as suas inseguranças. E dá, sim, muita insegurança. Você não caber mais nas suas roupas. Ou você tem que entrar naquelas roupas de gestante que só tem aquelas roupas feias. Eu tive uma experiência em uma loja de gestante que foi extremamente ruim, assim. A mulher ficava abrindo o provador. Ficava me empurrando roupa que não tinha nada a ver comigo. Ela queria que eu usasse uma calça Capri. Eu nunca na minha vida usei calça Capri desde os meus 14 anos. E ela ficava empurrando, empurrando, empurrando. Chegou a falar coisas como, assim, você precisa de uma calça sim. Se não, você vai fazer mal pro seu bebê. E, tipo assim, gente, o que a minha calça vai fazer mal pro meu bebê? Eu só uso vestido. Eu não gosto de usar calçadinhos, nunca usei. Então, assim, nunca gostei. Então, assim, gente, é muito difícil. E eu não acho que todos os problemas com o seu corpo sumam, não. Você começa a entender o seu corpo de outra forma. Mas é difícil, assim, lidar com o espelho. É uma coisa bem difícil. Pelo menos pra mim foi. Cristiane Mary. Você vai ser aquele tipo de mãe que vai colocar laços enormes. Ficou rindo essa Júlia. E aí, Roberto, eu coloco umas fotos de bebê aqui com aqueles laços grandes e lindos. E que eu e o irmão, a gente sempre repara e fala... Nossa, aquele laço é maior que a cabeça do bebê. Não sei, gente. Eu não gosto muito. Mas posso morder a língua, né? E vocês verem as fotos no Instagram da Júlia com aqueles laços, assim, que é... Depois a gente vai fazer um vídeo depois que a Júlia nascer. É, falando as coisas que a gente disse que não ia fazer e fez. Flor Belém Barreira. Vai ter o bebê de parto humanizado? Sim, é uma coisa que a gente quer. A gente tá se preparando pra isso. Se vocês mamães têm vontade, eu recomendo que vocês assistam o Renascimento do Parto aqui na Netflix. Vamos deixar a capa do documentário aqui pra vocês. Eu recomendo muito. É incrível. Ele é muito esclarecedor. Vamos ver. Espero muito que eu consiga. Que o meu corpo consiga. E depois eu conto pra vocês como foi. E a última suposição é da Semi. Ela falou assim... É verdade que do dia pra noite você acorda com os seios grandes? A pele fica macia e o cabelo lindo? Olha, Semi. Sim, o meu cabelo tá realmente mais bonito. Mas você também acorda com uma barriga gigante que pesa. Com falta de ar. Com algumas estrias que estão ali, ó. Querendo aparecer e dominar a sua pele. E você já fica desesperado passando 50 milhões de cremes. Com perna inchada. Com pé inchado. Com mão inchada. Não consegue tirar mais sua aliança. Nem usar seu anel. Alguns sapatos não entram. Mas tênis? Eu nem sei mais o que é usar tênis. Eu acho assim... O corpo inteiro muda. E a gente tende a falar muito das partes boas, né? De como o cabelo fica brilhoso. De como o cabelo fica forte. Muitas mulheres sentem a pele diferente. Eu também senti que ela ficou um pouco mais macia. Eu acho que o meu cabelo tá mais brilhoso. Eu sei que eu não acho que mudou tanto assim. Mas olha... O que eu mais sinto é a respiração. Eu estou respirando por dois. É difícil. Eu bufo pra respirar. Tá bom? Eu tô roncando pra dormir. E é isso. É isso que eu sinto assim. Né amor? Você tá gostando dos meus roncos? Opa! Nem escuto. Eu ronco mais ainda. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se divertido. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre o assunto. O que vocês gostariam que eu compartilhasse aqui no canal. Como eu já disse antes. A minha intenção não é focar nisso aqui. Nosso foco ainda é os livros. Mas aquilo que eu acho que eu posso ajudar. E que eu acho importante falar. Eu vou trazer aqui sim. Então lembra de comentar. Um super beijo pra vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!